A terra atuando pela sua vinda Minha manseia, o nosso encontro Ele vem, Ele vem Seus olhos são como de fogo E os seus cabelos brancos como a neve Ele vem, face a face Ele vem, Ele vem Ele vem, saltando sobre os montes Ele vem, buscar a sua noiva Ora bem, Senhor Jesus Ora bem, Senhor Jesus Seus olhos são como de fogo E os seus cabelos brancos como a neve Eu creio em paz e a face Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem E os seus cabelos brancos como a neve Eu creio em paz E os seus cabelos brancos 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 Amém. 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 Amém.